oi 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 madrugando no roblox de novo gente e aqui é quanto mais fundo cair mais a gente ganha já pensou tem roblox tem jogo que é para não cair para ganhar e aqui a gente só ganha se cair e lá vai a gente tem que se livrar dos obstáculos ganha eu não acredito não meu Deus você não pintou quem caiu no universo Pera, 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 a Beca já tá se sentindo vencendo aqui, Babinha, agora. Não, sai daqui, que eu quero pular sem paraquedas. Aqui é um biscoito, aqui é pelota, mais pelota. Deixa eu passar aqui para a Beca, já, já. Pera, aqui é uma deda no Roblox, gente. Ai, pegou uma biscoitada. Ai, ai, ai. Como será que é isso, gente? Tem gente caindo no buraco. Eu já comecei aqui faz um minutinho antes. Mas será o Bilbo que eu não vou passar nesse buraco? Eu passei no primeiro e no terceiro. A Beca passou no segundo, foi, Beca? Oi, ai. Aspirulito, filho do arrequeiro, Bilbo, foi-se embora para o Limbo. Ué, isso aí, isso aí, mas essa é a Beca, pera. Essa é a Beca, não sei não. Chiu. Madrugada, é quente, gente. Ih, pera. Madrugada foi feita, foi de barro. E levar a pelotada, né? Mas será o Bilbo? Ih, pera, pera. Ai, ai. Ui, ai, ai, ai. Ah, vou passar um pedacinho aqui para a Beca. Chiu. Chiu. Ai, deixa eu ver, né? Ela pega o celular e não deixa, não deixa a mamãe vir. Ih, hi, hi. Poxa, ô, gente, mas peraí, eu nem vi, volta. Ninguém vai me guardar. E agora esse buraco interno na calçada da casa? Vai se estreitando, olha. Ah, isso aí é fácil. Não é só o mato que tem no buraco. Não é só o mato que tem no buraco. Não, não é. É de limpo, é palito. Não, sim. Para de acertar que eu quero ver. Ih, 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 ih. Os peixinhos. Os igual que nesse peixe viram um miento. É uma planta alemã da gente. Ih, 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 ih. Ui. Ih, ih, ih. Ui. Ih, ih. Vou pegar esse celular para mim. O que é que pega? O que é que arrebenta? Isso não é assim. Ah, sim. Não é coisa de maquiar, não. Mãe? Ui. O que é que tem no buraco? Ui. E esse bico não vai ser metido. Ai, quase. Não, não. Como é que toquei? Nossa, esse livro é meio mal. Tudo é bom pra chegar na parede e se dar bem ao gênero, né? É engraçado isso. Não sei. É. Vamos preparar isso, hein? Eu tô no limbo. Não sei. Só sei que eu tô no limbo certo. É dez. Peraí. Tem como... O que foi? Então, né? Tem como pausar na parede. Tem como pausar na parede. Ó, tu tá usando o quarto. Agora é quarto liberado. É. Limão. Eca. Que luxo. Eca. 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 E aí, tu ganhou tudo. Tu ganhou? Mas que ainda tem buraco. Tá ficando escuro. Ai. O negócio desaparece. A água já aparece. É. Minha, tu tá chegando no núcleo da terra. Nível 13. Eita. Trilho do trem. Uau. Nossa, o que é isso? Cuidado tem abelho por aí. Meu Deus. Eita. Uiii. 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 Menina. Uiii. Tu tá vendo um suco de laranja? O que? Senha. Eita. O que é isso? Algodão doce? Mãe, isso é uma árvore. Ah, tá. Uma árvore de algodão doce. Eita. O que é isso, menina? Um labirinto sem fim agora. Uiii. O que é? É um buraco de neon. Ai. Impossível. Tá vendo que... Isso vai ser difícil, filho. Ah. Não foi. Entendi. Foi nada, não. Ficou estagnado. O que é que desaparece esse negócio? É porque vai aparecer de repente. Essa aí é a questão. Tem que se livrar. Olha. Mãe, tu é minha? Ai. Minha, nossa. O que é isso? Que top. Que danada é isso, hein? Carvalho. Ai. Oi. Mãe. Oi. Tu tá vendo? Desagonia nos olhos, mulher. Ei. Eu precisaria um pouquinho de arrasco pra ter venha. Minha, nossa. O que é isso? Entendeu? Sério? E é? Passei com os que eu preciso. Olha. Aquele é o meteoro? É. Não sei. Gente, não tem que... Entra! O carro de policial. Ai! Uuuuuh! Ai! Eita. Sobinha o vento. Menina. Ui. 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 Ai. Ai. Ah, helicóptero. Nuvens. Ui. E um super limão. Olha aí. Coronavírus. Sai de perto desse cão. Cuidado. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora foi burra. Espera aí. Quer ver a bolinha? Tchau. Ai, ai. 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 Ai, ai. Agora é Peppa Pig! Minha, nossa, isso é Mika que tá por aí também, uma madrugada. Olha, isso é a Pig ou a Peppa Pig? Eu dei o Peppa Pig. Então tá com a outra peça na vida dela. O preto. Isso é Mika que tá de asco ou não? Isso aí. Ah, Halloween. Halloween. Olha, isso é aquele que? Ah, mãe. Olha o cabelo dessa olhinha se embora. Olha a vida da minha pele. Ufa! Isso não tem fim mais não, viu? Olha esses buracos não tem fim mais não, minha filha, vai caindo para sempre. Olha aí! Galinha! O que é o galinha? O que é o galinha? O que é o galinha? Não tem grande estilo. Televisione. Não, não é televisão. O que é? O galinha? O galinha? O galinha? O galinha? O galinha? Eita que é pista. Olha para os dois lados, gente. Eita misericórdia. Não, nuvem. Tô caindo do céu. Um anjo caindo do céu, gente. Com licença. Mas nuvem é fofinha, né? Mas se é nuvem, vem e vai. E agora tu tá no branco sem fim. Tem que acertar o buraquinho. Ai, nossa, você afundou. E cadê meu cabelo? Alguém pode me dizer pra tu deixar essa peruca? Tá na cabeça ou tá assim? Gente, tem que acertar. Cuidado, cuidado. É, que chique. Não vou não. Uma aranha. É aranha. Passa sem ver. Passa sem ver. Passa sem ver. Passa sem ver. É a mica, olha. Ai, mãe. Que nojo. Por que aranha? Eu sei, que aranha. Ai, que agonia. Bicho asquerosa do cão. Tu passou, hein? A praia. Ai, que fofinho. Não é fofinho ou não? É nada de fofinho. Você é o que? Escorpião? Não, mãe. É caranguejo. Coisa feia. Que negócio estranho esses caranguejos. E o inferno? Para de pular nos buracos. Deixa eu ver quem tá pulando também com a gente. Vê depois. E as árvores. Ai. Quer ver a boludinha subir de mundo abaixo? Ui. Subir de mundo abaixo, né? É pra subir de mundo acima, é subir de mundo abaixo. Meu grupo quase já. É a mica, olha. Tá batendo um mosseguinho lá embaixo. Olha a peruca da velhinha. Tchau, peruca. De dia de manhã foi se mijar. Olha a mijona. Ah, peraí que já entendi Eita misericórdia, o que é isso? Eita dinheiro, mãe Mãe, din-din Sim, mulher Dólar Ah, não, mãe Mano, por que tem que girar a porcaria da câmera? Ai, eu subindo com estilo Ai, deixa eu ver se tem como passar Ai, deixa eu ver se tem como passar Ai, tem como sim, simbora Ai Ai, misericórdia Oi, oi, oi Sim, o que foi? Cadê? Eu tô precisando de dinheiro aí Bora Ai, eu tô caindo dinheiro, mãe Quer dizer que ele precisa de mim, mãe Vamos pegar um pouquinho Deixa eu ver, olha Cadê o dinheiro? Isso não é dinheiro, não? É dinheiro sim Isso é o símbolo do dinheiro? Então Mas não é o dinheiro É o dinheiro É não Aqui, ó, tá É o símbolo Ai, tá não chorando com um pedaço, pesta Chique, o capim de dinheiro, né? Chique E oi, ainda fica mais difícil ainda Passei só porque a senhora tá aqui Eu tava perdendo direito Eu só li que tá pensando o quê? Ai, que susto Isso é um vaso sanitário, é? Fui cagada É, cara Ai, misericórdia E o cabelo foi embora, né? É, não sei, o cabelo vai se embora E por que que um vaso tem uma cara? Não sei Olha isso Tem zóio, bicho Ai, que ódio Eu não sabia que... Mulher, tu tá... Ah, agora se virou com a cor de verdade Deixa eu ver E tem um zóio aí, uma alí Como é que se eu morri na boca do pinho? Ué, cadê a peruca da velhinha? Desapareceu, mulher Tá vendo aí? Sente, cuidado Ele fica rindo, ó Amada? Ai, tu te bom Passa aí No, já Tchau 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 Pera Muita pera Calma, gente Tá vendo que você só gira no giratório, mulher É, ai Que pior Ô, gente, eu não passei? Não Eu tô só girando Continua Meu Deus, mãe, para, mulher Não sou eu não, tô parada Eu ganhei? Ganhou Minha gente, eu tô ficando chique Que não tô sabendo Agora tá Deixa eu ver Peraí que eu tô no núcleo Isso é um fulcão Peraí, deixa eu ver Peraí 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 Ei, quer que essa raposa tá falando isso? E por que é que tem uma manacinha no fulcão? É um fulcão, faz um fulcão É um fulcão E por que é que tem uma manacinha no fulcão? E por que é que tem um fulcão? É um fulcão E por que é que tem uma manacinha no fulcão? E por que é que tem uma manacinha no fulcão? É um fulcão E por que é que tem um fulcão? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que linguagem é essa? A linguagem é a mança. A linguagem é do bri-bri, né? Ah, não, mentira. Alguém socorre meu pontinho? Não tem como segurar, não? Menina? Falta o topo. Um dia, um dia, eu serei sergiu. Mãe, é sergiu? Mãe, canta outra coisa. Assim, assim. Mãe. Aquele, aquele com quem eu sonhei. Mãe, pizza. É, eu sonhei com pizza mesmo. Ai. Ai. Tu fazia pizzada, mãe. Quando é que tu faz o topo de cabeça, hein? Sai escorregando de mundo alado. Alado? É o contrário, não. Algo. Mãe, para. É sério, mãe, para. Mãe. Mãe. Mãe! Mãe! Ai, eu odeio essa música, Momo! Não é bonitinha de boca de Nel. Não, não é bonita, não. É sim. É um horror. É, Nel. É um horror dos horrorosos. É, Nel. É um trauma, gente, que a gente pega das... É que você tem medo da bruxa. A língua da princesinha. Fica de frente, vainha. Isso, vainha. Sai. Não, vainha, dançando. Dançando, 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 dançando. É isso aí, minha filha. Cai no buraco e sente o seguinte. Vamos embora. Cadê o buraco, hein? Ai, é aqui. Eita, a gente dá um pulo e vai embora para o espaço. Ai, não tem como empurrar aqui, não. Não, obrigado. Vou cair. É, vou cair em grande estilo. Ai, carro. Minha enganchei na cerca. Horrível. Vou pular bem quieto. A gente não sabe se está descendo ou subindo, né? Ascoito. Requeigue. Lá vai. Obisinha da minha. Eu vou achar uma coisa da ronhão, viu? Só faltou um fiapo para eu passar pela cena. E aí, eu vou ir embora. Quando terminar esse negócio, eu tenho que ir passar no salão de beleza com a boneca. Olha, está vendo que cheirar a parede tem seus estilos? Agora é pronto. Isso aí, guarda-roupa? Mãe, eu vou fingir que não vi isso. Que rio. Olha, lá vai meu capacetinho, cadinho. Olha, está parecendo um guarda-roupa. Respeito. Dinossauro. Dinossauro. Assusto. Olha o buraco. Era para ser um dinossauro. Era para ser. Não chega perto não. Vai que ele mata. Ui. Olha. Olha. Caramba, que criatividade, hein? Eu só estava fazendo isso. Agora só faz o meteoro mesmo. Só que ele não foi um meteoro, não. Foi lá. E esse passarinho das asas gigantes? Mãe, isso não é um passarinho, mulher. É, é um passarinho ancestral. Entira o que a senhora disse. É, é um passarinho ancestral do dia. Petinho. Cacilde. Estou ficando com um leve ódio nesse jogo. Não, não é, tá. Foi-se embora. Com licença, Micaela. Que não aparecem os bichos? É. Oi. Eita, faltou só quatro agora, minha. Cadê? 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 Ai, não. Quem foi? Mãe do céu. O que é aquilo? Cadê a trabalhosa? É um boneco, né? A fora de boneco, que você vê lá. É um boneco. Vai lá para aquela estradinha. Anda pela estrada, mariquinha. Isso. O que é isso aí? Tu não está na estrada, não. Tu está no verde. Não sei o que é isso. Vai lá, mulher. Não vou. Não tem nada. Vai naquela casinha. O que é que tem? Não tem nada. Quer ver eu andar nela e ela me matar? A casa? Será que a casa monte? Olha. Espera. É igual aquela casa do Curisó. Olha, isso está girando. Feito aqueles fios de... Olha isso, de laser. Calma aí. É laser. Eu vou deixar bater em tu, hein? Caramba. Eu não acredito que eu passei cantando a música da pré-história. Minha... Minha... Olha um detalhe ali, ó. Fixo. É um detalhe. Não vou, não. É um bicho feito a gota. Ei, tá com a minha boneca para não morrer. Olha que chiquinha. Eu fiquei chique, gente. Viu o que é osso? Viu o que é osso? Ei. Você faz bem igual com a mamá, hein? Parece uma bunda. Fia só o que é que tu fizesse, mulher. Você já tinha passado. Você está demorando demais. Olha. O que é isso? Isso me irritou levemente. É uma sopa de osso. Eu já tinha passado. Olha como é fácil. Olha isso. Um negocinho desse, ó. Aqui. Gente, isso nunca tem fim. Esse mapa é infinito. Então me livre. Eu vi um pé na minha cara. Quem foi para me pegar, hein? Anel de osso. Anel de fogo. Anel de osso. Respeita. Não. Oi, ela papou. Respeitou. Eita, isso. Erro. Vixe, do computador antigo. Não, me pergunte que risada foi essa. Do Bobricone. Para de me olhar assim. Não. Por que tu não vem por esse lado em preto aqui? Não é mais fácil, não? Não. Vem por esse lado aqui. Tu vai. Vai, aprenda com a profissional. Ela me jogou no lago. Tu me jogou, mulher, tá cheio de cana aqui, ai. O que é isso que tu me jogou, que eu não entendi, ó? Ai, meu braço. Pera, pera, que eu não quero mais nenhum. Pera, ui, é um negócio que não precisa nem empurrar, ó. Sai descendo. Eu acho que é isso. Pera, deixa eu ver. O que é isso? Esse negócio tem direito. Olha isso, homem. Que troço sem fio. Pinha, não. Não, tá bom. Deixa eu ver que mapa doido é esse. O que é? O que é isso? Deixa eu ver a tua cara, o negócio. Dá pra acessar o quarto VIP, minha mãe. Muito obrigada. Rádio durado. Muito obrigada também. Tô nem afim. Olha. Gente, que chique. Isso é um campo, hein? E eu escapando, escapulindo do buriado. Pronto, pessoal. Esse foi o vidinho madrugando no Roblox de hoje, tá? Fica com Deus. Tchau. Fala com os bocão, hein, bieca. Tchau. Menina. Tchau, gente. Deixa eu dar salva aqui, que eu vi que tava aqui a Micaela, a Mia. Veio. Eu vi também. Deixa eu ver. A princesinha lá aí, está lá atrás. Ainda tá por aqui. A princesinha, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver outra que veio. A Mia que veio, já foi. Deixa eu ver. Teve outras pocóinha. Tu lembra? Micaela. A Micaela, eu já falei. Olha a princesinha aqui, ó. Êêêê. Ué. Hihi. A princesinha Laís está por aqui ainda. A Micaela também. Eu sei que teve outra pocóinha. A Mia. A Ashley. Eu vi a Ashley. Eu não. Eu não me lembro de ter visto. Eu acho que eu vi. Eu me confundi, gente. Então, se alguém tava aqui com a mamãe e a mamãe não tá falando o nome, é porque a mamãe cresceu, viu? Eita. Passou uma borboleta. Eu só feio cosquinha na perna. Agora terminou em grande estilo. Olha isso. Eita. Fazendo perto da Mica. Tchau, pessoal. Fica com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.